Olá pessoal, tudo bem com vocês? Passando para mostrar este barradinho que eu fiz na cor vermelha e na cor dourada pode ser feito com as cores do Natal ou só com uma cor super fácil e econômico e a amostrinha dele então quem gostar deste barradinho e quiser fazer eu vou deixar a aula dele fixado no primeiro comentário deste vídeo com a quantidade de caseado para qualquer tamanho de pano então este é o barradinho e esta é a amostra dele se vocês gostaram do vídeo deixe joinha e quem quiser fazer é só dar uma olhadinha no primeiro comentário deste vídeo que vai estar fixado a aula dele até o próximo vídeo até o próximo vídeo e aí e aí e aí